Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu, um pouquinho atrasada, venho responder a tag, né, a book tag dos 50%. Vamos lá? Bom, gente, já faz bastante tempo que eu faço essa tag aqui no canal, tá? Eu adoro fazer. Eu não sei quem criou, nem quem traduziu, enfim, tá? Se eu achar até editar o vídeo, vou deixar os créditos aqui, mas já é uma tag aí que todos os booktubers fazem, então, né? Enfim, é mais ou menos um resumão aí de como foi o ano até agora, né? Já que encerramos os seis primeiros meses do ano. Então, é legal você fazer um resumão, ver como foi, né? Enfim, a quantidade de leituras e tudo mais. Então, é isso, tá bom? Antes de eu falar, então, sobre essas todas as perguntinhas que vocês já conhecem, gostaria de lembrá-las, que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, tá bom, gente? Porque ativando, vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos do canal. Tá muito difícil a entrega de vídeos aqui no YouTube, tá bem desanimador, assim, pra criador de conteúdo, tá, gente? A gente tá, assim, com as visualizações cada vez piores, o que desmotiva demais a gente assentar aqui e criar conteúdo. Então, se vocês puderem ajudar, tá compartilhando também com seus amigos, né? Os canais aí, que sempre vai ajudar muito, tá? E se vocês forem comprar, gente, qualquer coisa, esqueci de falar do like. Se você gosta de vídeos de tag, deixa aquele like. Se você quer ver alguma tag específica aqui no canal, deixa nos comentários que eu sempre estou dando uma olhada nas ideias que vocês trazem. E se vocês forem comprar estes livros que eu for mencionar aqui hoje, ou qualquer outra coisa que vocês, enfim, precisem comprar pra casa de vocês, que existe a venda na Amazon, Meu link geral fica aqui no box de inscrições, então caso você lembrar, coloca lá nos favoritos, né? Pra sempre que você for entrar na Amazon, entrar pelo meu link, cada coisinha que você compra vai estar me ajudando muito, tá bom? A Amazon paga um pouquinho lá pra gente, mesmo que não seja muito, mas já ajuda bastante a gente, né? Quando junta cada pessoinha que compra aí, beleza? Então vamos lá, são bastante perguntinhas, não vou enrolar muito. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Primeira perguntinha, então, é o melhor livro que eu li até agora, tá? No ano de 2022. Eu li, acho que foi 35 livros no primeiro semestre, agora em julho... É, 37, desculpa, porque agora em julho eu li um e fez 38, então é isso mesmo, 37. E é menos do que eu esperava, tá? Mas tá bom, conforme... Conforme... Como as coisas estão aqui em casa, chegou bem esse ano e tudo mais, só não posso reclamar muito, então tá ok pra mim, né, até então. Mas uma das melhores, assim, uma das que mais, assim, me encantou, que eu realmente, assim, fiquei surpreendida com a história, né, com a ideia que a autora trouxe, é o livro As Nove Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas. É um livro, como eu já falei pra vocês, que eu amo livros de segundas chances, ou de como seria a vida da fulana se ela tivesse tomado tal decisão. E esse aqui é, basicamente, a nossa protagonista tomando nove decisões. Então, assim, eu tive um bolo recheadíssimo aí pra aproveitar, né, não foi se escolhesse uma coisa, foi se escolhesse nove coisas diferentes, como seria a vida dela. Fala muito sobre a maternidade, que pra mim esse ano está sendo uma coisa muito presente, né, já estava quando eu ganhei minha primeira filha, mas agora quando a gente tem dois, a gente começa a refletir muito mais sobre maternidade, o que traz com ela, né. E a gente, claro que, gente, toda mãe vai dizer, pode, talvez a gente não fale, assim, abertamente pras pessoas, mas também a gente pensa de como seria a nossa vida se nós não fôssemos, né. Como estaria a minha vida hoje se eu não tivesse, enfim. Então, são coisas que me fizeram refletir muito, assim, e agradecer pelos rumos que minha vida tomou, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz com a minha família e meus filhos. Mas é legal da gente ver essas outras ideias, entender que as pessoas têm direito a escolher entre querer ter filho ou não e não julgar o outro, né, se caso a escolha dele for diferente da nossa. Então, abre os nossos olhos, assim, demais. Eu amo livros que façam isso comigo e esse fez. Então, gente, leiam esse livro, pelo amor de Deus, que maravilhoso. Aí, gente, veio a melhor continuação que eu li até agora. E ele não é uma continuação, porque o primeiro livro fala de um protagonista, uma protagonista e o segundo é de outro, mas é o livro Missão Romance da Lisa Kay Adams, que vem como o segundo da série, porque envolve, né, o universo ali. As pessoas do primeiro livro participam também do segundo, mas ele não é uma continuação do primeiro livro, tá? Eu amei aquele livro, assim como eu amei o primeiro, é incrível, eu adorei aquele protagonista, eu achei ele, assim, maravilhoso. Então, assim, eu li, acho que foi duas continuações que eu li, que foi Coroa da Meia-Noite e esse que eu vi, entre os dois, eu gostei, eu gostei muito de Coroa da Meia-Noite, mas eu gostei muito mais do Missão Romance, que acho que faz muito mais o meu tipo, né, o tipo de livro. Então, eu tenho que colocar ele aqui, porque eu adorei, assim, e estou ansiosa pra conhecer todos os homens desse clube do Livro dos Homens e os seus relacionamentos. Então, espero que a autora traga livro pra todos, principalmente pro Russo, porque eu tô mais curiosa pra ver a história da vida dele, porque ele é muito engraçado. E é isso, então, Missão Romance entrou como a melhor continuação aí do ano. Aí, gente, tem a pergunta de algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E aí eu trago Leitura de Verão da Emily Henry, por quê, gente? Eu tenho uma história com esse livro, pelo amor de Deus. Eu recebi ele antes, porque eu assinei a caixinha da Karina Risse, então eu recebi ele bem antes dele vir à venda nas livrarias. Aí eu comecei a ler ele, acabei que perdi o livro dentro da minha casa e não consegui, né, dar continuidade com ele. Depois que achei, foi no meio de outras leituras. E aí acontece, gente, que quando a gente deixa um livro ali, acaba que passa a batida. A gente começa a ler outro e outro e outro e outro e quando lê, quando vê, quando vê, esquecei o meu livro. Então, eu fui pegar essa perguntinha aqui e fui pensando, pensando, pensando e eu fiquei, mas, gente, né, pelo amor de Deus, como assim que eu não li esse livro ainda? E eu não li. Então, é o lançamento do primeiro semestre que eu estou ansiosa para ler e ainda não pude realizar a leitura. Aí vem, gente, o livro mais aguardado do segundo semestre e eu vou trazer aqui a Missão Galante, não sei como fala, tá? Missão Gallant, Mansão. Falei Missão? Porque eu estou com Missão Romance na cabeça. Mansão Gallant, Galante, da V. Schwab. Depois que eu vi o Geek Freak falando desse livro, quando ele leu em inglês, eu fiquei, assim, louca para ler ele. E ele vai vir aí no final de agosto para a gente. Então, eu já estou ansiosa porque li um livro da autora, que é o livro único, né, A Vida Invisível de Eddie Leroy, eu gostei muito. Então, assim, estou ansiosíssima para ler esse outro livro dela, tá, gente? Confesso que estou. Depois que eu vi o Geek Freak falando, então, assim, venha logo, porque eu vou comprar na pré-venda, provavelmente, já está em pré-venda, né, enfim, para ter em mãos logo que lançar, assim, eu vi que muitas pessoas que foram para a Bienal já compraram lá porque estavam vendendo a Record, caraca, maluquinha, enfim, mas eu estou muito ansiosa por essa leitura. Aí, gente, tem a pergunta chata, né, que a gente não gosta muito de responder, mas a gente responde porque estamos aqui para isso, que é a pergunta, o livro que mais me decepcionou neste ano e foi o Sanatório da Sarah Pierce, eu estava com altas expectativas para esse livro, porque eu paguei caro, porque, enfim, estava, tinha uma premissa incrível, apesar de não ver as pessoas falando muito, né, antes de eu ler, eu comecei a ler e fiquei meio broxada, assim, aí fui procurar umas opiniões e aí que eu vi que as pessoas não estavam gostando, né, mas eu vi depois que a gente tinha começado, falei, não, eu vou ler mesmo assim, quem sabe. Tem até um vlog de leitura aqui no canal onde eu dividi com vocês em tempo real, né, as minhas opiniões sobre o livro, quem quiser dar uma procurada, se eu lembrar, eu deixo no card e, assim, foi uma decepção para mim. Infelizmente, eu amo thrillers, mas, assim, como eu falo, eu venho falando em muitos vídeos, né, cara, tá difícil de achar um thriller assim, eu, então, realmente, assim, me decepcionou bastante esse ano. Aí, gente, vem o livro que mais me surpreendeu esse ano e eu vou trazer para vocês o livro Tudo é Rio da Carla Madeira, por quê, gente? porque, assim, ele me surpreendeu porque eu estava com uma expectativa grande porque estava todo mundo falando bem, nossa, gente, eu estou meio lessa hoje, porque estava todo mundo falando bem, estava com expectativa, sim, e ele superou as minhas expectativas, sabe? Quando eu comecei a ler, ele tem uma narrativa totalmente diferente, assim, sabe? Uma narrativa bem, assim, eu não sei qual palavra que eu uso para essa narrativa e, literalmente, no e cru, ali, a verdade da vida dos protagonistas e, no final, é um livro que, assim, é meio que de formação, tá? Dos personagens e a gente não espera um plot em livros assim, sabe? A gente espera só que a gente vai ver a vida deles e pronto. E aí, veio o final, eu falei, meu Deus, que plot foi esse? Meu Deus, adorei, amei, perfeito, sabe? Então, eu gostei bastante por conta disso, ele me surpreendeu porque, apesar de estar com altas expectativas para ele, eu não esperava que ele fosse trazer uma reviravolta lá no final, eu achava que a gente ia só ver como estava, né, a vida dos personagens, como foi indo, indo, as escolhas que eles fazem no passado, como eles estão no presente, e aí, veio aquele final, gente, eu falei, como assim, cara? Sabe? Eu gostei bastante, então, foi uma grata surpresa que eu tive esse ano e, com certeza, lerei o outro livro da autora que eu já tenho aqui em casa, que se chama Véspera e, logo, logo, também, quem sabe, ele não está aí entre os queridos do segundo semestre. Aí, gente, o novo autor favorito não é favorito, né? Mas, assim, é um autor que eu, uma autora que eu gostei muito de ter lido esse ano, que foi meu livro favorito Dona Freitas, tá? Dona Freitas, porque eu gostei muito do livro dela e vou ficar bem de olho aí com se ela trouxer mais coisas, tá? Dentre todos os autores que eu li, conheci esse ano, acho que ela foi a que mais se destacou, porque, realmente, o livro dela me tocou e foi no momento certo que eu li. Aí, eu acho que eu tive uma conexão grande, assim, eu e ela, ela e eu, e aí, deu certo, então, a Dona Freitas entrou nessa lista aí de autora favorita aí. Eu estou com bastante mania de fazer isso, né? A autora favorita aí do ano até agora. Depois, gente, vem a minha quedinha por personagem fictício mais recente. E aí, eu vou trazer, eu não lembro o nome dele, cara, meu Deus, mata, meu Deus do céu. Caim! Lembrei. Caim. Caim, de No Coração de Manhattan, da Lauren Lane. O livro ficou ali super recente. Gente, eu fiquei apaixonada por aquele mocinho. Ele é muito fofo. E, assim, ele foge dos padrões, porque, normalmente, eu não gosto muito dos personagens quando eles têm cabelo compridão, barbona, assim. É questão de gosto, gente. Eu não gosto. E aí, gente, eu consegui me apaixonar por ele, assim, sabe? O jeito dele deixou ele maravilhoso, bonito e, assim, não sei. É maravilhoso. Ele é muito fofo. Leiam esse livro. Se vocês gostam de romance clichê, gente, aposta, porque é incrível. E o narrador? E o personagem, então, que é a Dinha. Lindo! Adorei. Aí tem o meu personagem favorito mais recente. Eu vou trazer o Braden Mack de Missão Romance. Porque, apesar dele ser aquele estereótipo super, tipo, ah, cara gostosão, jogador, não sei o quê. Não, não é jogador, porque ele é empresário. Mas ele anda com os jogadores lá de beisebol, então ele é todo saradão, assim. Então, a gente olha e pensa assim, ah, esse cara aí deve ser superficial, deve ser... E, gente, não. Então, assim, ele entrou como favorito porque eu acho que ele pegou a causa que a protagonista tava passando ali e abraçou com unhas e dentes e foi, foi, foi pra combater com aquele mal, pra... Enfim, com unhas e dentes eu achei incrível essa atitude dele. Então, gostei bastante o Braden Mack, com certeza, vai ficar na minha memória por bastante tempo. Aí, gente, o livro que me fez chorar no primeiro semestre, nenhum. Não chorei em livros no primeiro semestre. Na verdade, não ando chorando muito em livros, tá? Agora, em julho, eu li um livro, é, foi em júri, que é o livro... Ai, meu Deus. O que foi, amor? Eu já terminei. Atividade? Tá bom. Mãe já vai lá olhar, tá? Só vou terminar lá e já vou lá te passar a outra. Tá com tosse, tá bom? Já vou lá te passar a outra. Gospe lá. Gospe. Tá, então, nenhum livro me fez chorar. Agora, nesse mês, o livro Manual de Assassinatos para Garot... Manual de Assassinatos para Boas Garotas, gente, me fez cair uma lagriminha, tá? Por incrível que pareça, tipo, de livro, mas teve um acontecimento ali que me tocou tanto que eu fiquei muito triste, assim, caiu uma lagriminha, assim, bem quase que... Não chegou a cair uma lágrima, tá, gente? Mas, assim, fiquei morrendo de bondade que caísse a lágrima. Então, por incrível que parecesse. Mas ele foi em julho, então não entra pra primeiro semestre, então nenhum fez eu chorar. Em 2022 ainda. Próximo, gente, um livro que me deixou feliz no primeiro semestre. Aí eu trago o livro A Livraria dos Achados e Perdidos da... Susan Wiggs. Acho que é isso o nome dela. E, gente, me deixou feliz. Isso é uma leitura conjunta. Eu li, gostei. Ele é um romance, mas ele não é como o foco só um romance. É a protagonista indo em busca, né? De, enfim, conseguir manter uma coisa que era da família dela ali, que era a livraria. E também vai ter uma questão histórica envolvida, sabe? Eu achei, assim, foi um quentinho no meu coração. Aí a gente fica também torcendo pelo casalzinho ali. Mas acho que é muito mais do que isso. E me trouxe um quentinho, assim, que eu fiquei, ai, meu Deus, me deixou feliz. Sabe? Ter lido a leitura, ter feito a leitura. Então, assim, eu fiquei realizada. Foi gostoso. Então, eu acho que isso vale muito, né? Pro livro deixar a gente feliz. Gospe. Vai lá pegar o papel no banheiro, minha filha. Abre a porta e vai? Não. Ô, meu Deus. Peraí. Peraí, gente. Vou pegar o negócio pra ele. Vai lá, vai ficar parecendo de bumbum fora. Voltei. O próximo a pergunta, gente, é o livro Melhor Adaptação Cinematográfica que Assistiu no Primeiro Semestre. Eu coloquei a adaptação de Aconteceu naquele Verão, da Jenny Hamm, que é aquela série, né, da Prime Video que eu gostei muito. Foi um que... Eu assisti um dia, gente. Eu faz... Tipo assim, é muito difícil fazer isso, tá? E assistir um dia. Até porque eu tenho um milhão de coisas a fazer em casa. Mas como é assistir, assim, eu posso deixar enquanto eu tô cuidando do neném, enquanto eu tô fazendo comida, enquanto eu tô fazendo as coisas, então fica mais tranquilo pra mim. E eu adorei. Sério, eu achei super fielzinha, gostei bastante, tô ansiosa pela segunda temporada. E é isso. Gostei, me julguem que não gostou, mas eu adorei. Achei um quentinho, um coração, assim, super gostoso. Assistam. Nossa, olha isso, gente. Meu Deus. Próxima. Sua resenha favorita do primeiro semestre. Eu lembrei resenha, gente, porque eu comecei a trazer vlogs de leitura aqui no canal agora, em vez de resenha, porque as resenhas estão bem fracas, né, aqui no canal, na verdade. Acho que em todos os canais são fracas as resenhas. E eu comecei agora a diferenciar e trazer vlogs de leitura de todos os livros que eu estou lendo. Então, quando eu estiver lendo o livro, eu vou estar gravando o vlog e logo vai sair no canal. E Carrie, de Stephen King, acho que foi uma resenha que eu gostei bastante de fazer. Uma resenha, né, um vlog de leitura. Como eu falei pra vocês, foi o primeiro que eu fiz nesse modelo e também dividi com vocês em tempo real quando eu estou lendo e já gravar ali. Eu achei que foi bem gostoso de fazer. E também assisti o filme pra fazer uma comparação com o livro. Então, foi uma coisa bem completa ali que eu gostei bastante de ter feito. E se você não assistiu, que maravilha. Próxima, gente, é o livro mais bonito que eu comprei, eu ganhei nesse ano. E eu vou trazer pra vocês, gente, o bebê de Rosemary, do Ira Levin. Acho que é isso. Que, apesar de ser um livro macabro, né, eu ainda não li, não tive a oportunidade, eu coloquei na TBR, mas acabou que não consegui ler. Mas, apesar de ser um livro macabro, ele é muito bonito, a edição, sabe? A lateral dele, enfim, o corte. Dentro tem uns ultrassons, umas coisas legais, diferentes. Então, eu gostei, assim, da edição como um todo. Vou ler agora no segundo semestre, com certeza. E, enfim, uma edição muito bonita que vale a pena adquirir também, essa nova aí da Dark Side. E a última pergunta, gente, é quais livros eu quero ler até o fim do ano? Gente, é uma lista infinita, tá? Assim, eu não vou colocar especificamente aqui, talvez, alguns dos livros de 12 livros pra 2022, mas confesso que perdi a vontade de ler vários deles também, já, assim, pra ontem. Então, é difícil a gente fazer uma lista a longo prazo. eu vou até ficar refletindo, assim, sobre fazer essas listas, sabe, de longo prazo do ano todo, porque, sei lá, no começo tava dando certo, aí eu encasquei ali em uma fantasia, e aí acaba que vai desanimando a gente, sabe? Então, é isso. Essas são as perguntas, gente, tá? Contem pra mim aí quais livros vocês querem ler até o final do ano. pra mim é muito difícil escolher. Filha, você tá tudo ranhendo, tá, amor? Que ranhendo. Cheio de ranhendo, assim, ó. Olha lá. É muito difícil então escolher, tá? Mas quando a gente tá feio aqui, gente, não sei como tá na cidade de vocês, mas na minha tá todo mundo lente, inclusive meus filhos. E é isso, então. Fala pra mim se vocês têm algum livro que vocês queiram muito ler aí até o fim do ano, qual que é o lançamento favorito, assim, mais esperado pra vocês, tá? E é isso, espero que tenham gostado. Tô um pouco atrasada, mas o que importa é que a gente traz, tá? Nos vemos nos próximos vídeos, então, beijitos. Tchau. Vem dar tchau, quer dar tchau? As pulseiras. As pulseiras dela, gente. Tchau. Tchau.